Deus é onipotente Este Deus é Deus, não há outro Deus, Ele é infinito Igual este Deus, não pode ter outro, se aparecer, eu não acredito Deus é onipresente, que se faz presente em todo lugar Ele está no céu, muito além do céu, também Ele está Se nas profundezas, com toda certeza, alguém se esconder Não tenha lugar para se livrar, pois tudo Ele deu Este Deus é Deus, não há outro Deus, Ele é infinito Igual este Deus, não pode ter outro, se aparecer, eu não acredito Deus é onipresente, porque é ciente do que a gente faz Só de um pensamento, saber todo jeito, Ele é capaz O Deus da ciência, também da potência, temos que exaltar Ele está presente, este Deus nos tente, é o Deus, Jeová Este Deus é Deus, não há outro Deus, Ele é infinito Igual este Deus, não pode ter outro, se aparecer, eu não acredito